Pois é, quando você não fala do mercado agrícola, commodities, quando você fala de mercadorias, vou chamá-la aqui de mercadorias comuns, na atualidade o papel da trading company ele é baixo, ele tem pouca importância, porque Tivo Radar é um produto que você vai precisar de um container, contratar um serviço containerizado é algo muito simples, você faz unitariamente, você faz um container, dois containers, a depender do destino você pode até compartilhar um container, então é relativamente simples e você não precisa desse intermediário na exportação na atualidade. Já no commodity, já principalmente no mercado agrícola no geral, a trading company tem um papel muito importante, você já falou aí alguns pontos, mas no geral, por que ela é tão relevante nesse mercado? A trading company é quem tem a primeira capacidade financeira para poder fazer, garantir o risco financeiro dessa operação, risco de contraparte, o segundo ela tem a capacidade de fazer o gerenciamento de risco desta operação, até consolidando a carga desses milhões de produtores para conseguir embarcar dentro de um navio, ela tem o know-how para fazer essa operação dentro de um tempo que seja adequado para não gerar tarifas e multas extras por um atraso, por uma armazenagem ou uma multa de demorra de um navio e ela, pelo know-how, pelo volume que ela trabalha, ela tem condições de ter preços melhores, então ela tem essa capacidade de negociar preços competitivos no porto de destino, isso acaba limitando a entrada de novos concorrentes, porque se eu sou um produtor, um produtor, vamos colocar um produtor de médio para grande, que tem uma produção de 20 e 30 mil toneladas de soja para exportar para a China, mesmo com esse volume todo, eu sendo aqui, tendo um faturamento milionário, eu não tenho capacidade competitiva para concorrer com a Bung, com a Cargill, com a Dreyfus, com essas mega empresas na contratação dos serviços de transporte, então isso acaba limitando muito a quantidade de clientes, a quantidade de vendas que eu vou realizar no exterior. E aqui eu digo também, não é ruim você utilizar os serviços destas tradings, eu acompanho muitos produtores que reclamam que as tradings matam ele no custo, que elas vêm para cima pagando muito baixo, mas esse trabalho de comercialização, como os preços eles são formados pelo mercado, nós somos tomadores de preços, ele está mais baseado na gestão da comercialização do que para quem você vende. Não acredita-se que o chinês que está comprando a soja nossa, ou o coreano que está comprando milho, ele vai ser bonzinho na comercialização e ele vai dar preços melhores do que as tradings, não. O preço é estritamente apertado, a trading ganha, não é na margem, ela ganha no gerenciamento de risco desta operação, momento certo de comprar, momento certo de vender, como fixar o preço, e esse é o trabalho que o doutor pode fazer, independente de para quem ele é venda.